O que é que é? Sozinho, individual, e é... E essa é a rocha, tem uma rocha que eu mais gosto, que é o sofrido, que bota a mão na testa, que é a rocha que vai, 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 vai... E essa é a rocha, tem uma rocha que eu mais gosto, que é o sofrido, que bota a mão na testa, que é a rocha que vai, 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 vai... E tem uma rocha, tem uma rocha que eu mais gosto, que é o Sozinho da camata, que é o sofrido, que é a rocha que vai, 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 vai... E tem uma rocha de protezinha, tem uma rocha que vai, 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 vai... E tem uma rocha que vai, 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 vai...